Dezenas de pessoas participaram da audiência realizada no plenário da Câmara Municipal de São Miguel do Oeste. Estudantes da região aproveitaram para fazer um protesto contra a chamada reenturmação, em que o governo do estado passou a agrupar alunos de duas ou mais turmas de uma mesma série numa única sala de aula para economizar recursos estaduais. Tem a lei federal que um aluno tem direito a 1,30m dentro da sala de aula. E isso não está sendo cumprido dentro do nosso colégio. Então, é um desgaste físico muito grande para o aluno, é um desgaste físico muito grande para o professor, e sem falar no desgaste mental. Inclusive, na nossa escola foram registrados professores que acabaram passando mal por conta do estresse, foram para o hospital, tudo devido a esse processo de reenturmação que ocorreu na nossa escola e em demais outras escolas da região. Estar presente nessas audiências regionalizadas também é isso, é uma oportunidade em que a população tem de se manifestar sobre os assuntos que acha que é importante. Vários parlamentares compareceram à audiência, que reuniu autoridades e outros representantes da comunidade dos sete municípios que fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste. Os deputados destacaram a importância desta participação popular, mesmo que as prioridades definidas nas audiências do orçamento regionalizado não tenham caráter impositivo, desobrigando o governo do Estado a acatar as decisões tomadas aqui. Mas o deputado Maurício Scudilac, que é de São Miguel do Oeste, afirma que muitas obras executadas nos últimos tempos na região foram definidas pela população como prioridade em audiências públicas como esta. Várias obras que já foram incluídas em debates do orçamento regionalizado e que não haviam sido executadas foram autorizadas pelo governo do Estado, algumas já estão em execução, então todo esse debate do orçamento é importante. A vinda da Assembleia Legislativa aqui, ou via região, mesmo que muitas vezes a região fique insatisfeita porque a demanda aqui levantada não é executada por parte do Executivo pelo governo do Estado, mas mesmo assim vale a pena lutar, vale a pena levantar esta demanda, vale a pena a região se organizar. Na parte final da audiência, representantes dos sete municípios da regional se reuniram e escolheram como prioridades que devem fazer parte da lei orçamentária de 2014 a construção de um centro de atendimento para idosos, o atendimento socioterapêutico a dependentes químicos e a terraplanagem e pavimentação da SC-170 entre Dionísio Cerqueira e Itapiranga, o chamado asfalto da fronteira. Nós acreditamos que como é um caminho paralelo, ele vai melhorar o fluxo dos veículos, diminuindo o trânsito aqui na BR-163, que realmente é um trânsito muito pesado. Além disso, nós temos locais turísticos aqui na fronteira do rio Peperi, que podem ser contemplados através do asfalto da fronteira. Nós acreditamos que isso possa acabar beneficiando vários municípios que vão ser contemplados com esse asfalto da fronteira.